Um piano, um violino, um contrabaixo, um violoncelo e uma guitarra. São os instrumentos que dão vida a Porto Tango. Um projeto que nasceu há 10 anos e que desde então não tem parado de crescer. Nós somos um grupo que já se formou há 10 anos aproximadamente e foi assim como a ideia de desenvolver o tango argentino uma vez que pronto, eu sou natural lá e estou a viver já há bastante tempo em Portugal e tive a sorte de conhecer a Manuel que pronto, é um cantor que formava parte da orquestra de tangos uma orquestra tradicional da Universidade do Porto e na altura surgiu esta ideia. A dança, os sons e a voz de Manuel Vidal tornam Porto Tango num espetáculo inesquecível. Este espetáculo, Sin Esquinas, é um espetáculo que tem a ver com o último CD que nós gravamos. Bom, tenta, digamos assim, recriar todas as expressões do tango de Buenos Aires desde praticamente principios do século XX até agora. Nós temos algum tema original, temos música da Guardia Vieja, que é o tango mais antigo, temos também o tango de Gardelho, o tango de Canção e logo temos o tango de Piaçola que é uma influência muito grande para nós, mas também temos essa ideia de desenvolver o nosso próprio som e fazer os nossos próprios temas também. Porto Tango traz à cidade de Bragança um novo tipo de espetáculo que muito agrada aos brigantinos. Acho que é um tipo de espetáculo que eu gosto e na qual também estou um bocado ligado, digamos assim. E está à espera de encontrar o quê? Aquilo que é que é o tango. É o tango, não um tango que estamos normalmente habituados a ver, mas é um tango orquestrado e bailado. Acho que é uma boa iniciativa aqui para a cidade de Bragança. Acho. Aliás, toda e qualquer iniciativa que seja a nível cultural é bom e interessante para a cidade de Bragança, é evidente. O Teatro Municipal de Bragança foi o palco escolhido para a gravação do DVD de Porto Tango. Esta sala, pronto, é muito interessante, muito bonita e tem condições fantásticas. Estamos agora a gravar o espetáculo, possivelmente com a intenção de fazer um DVD. E vamos a escolhermos este espaço porque tem condições muito boas em termos de, em todo o sentido, acústicas e iluminação. No final da atuação foram muitos os elegios. Achei muito bom e espero voltar cá mais vezes. O que é que gostou mais? Todo o elo, todo o elo. Tango, tudo, tudo. Acho que sim, acho que sim. Espero que haja mais em Bragança. Não esqueça de mandar vir mais vezes, porque é bom. Gostei. O que é que gostou mais? Os bailarinos. Foi isso que me motivou principalmente. É assim, eu não conhecia, é a primeira vez que eu vim a ver este espetáculo. Eu não sabia realmente aquilo que me ia a ver aqui. Mas foi o tango que lhe despertou mais a atenção? Foi. A versatilidade deste grupo permite a Porto Tango obter sonoridades clássicas e ao mesmo tempo genuinamente tangueiras. O que é que gostou mais?